Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou ensinar como fazer aquele doce de leite caseiro dobrar de tamanho. Se você gosta de conteúdo como esse e se você gosta de confeitaria, então assista até o final pra você entender qual é o processo. Esse daqui é um doce de leite, é o melhor doce de leite que eu já fiz. Então gente, vamos ao que interessa. Você fez o seu doce caseiro, seu doce de leite caseiro serve para qualquer doce de leite, porque tem outros sabores também, né gente? O de café, de amendoim, mas vamos aqui focar no doce de leite caseiro. Você fez o seu doce, ele não rendeu tanto, você quer dobrar de tamanho. O que você vai fazer? Pegar 612 gramas de doce de leite, vai levar pra batedeira e vai pegar uma colher de café de emulsificante para sorvete. E você vai bater na batedeira. O resultado é esse aqui. É um doce de leite airado, ele dobra de tamanho, no mínimo ele vai dobrar, tá? Você pode ter certeza que ele vai dobrar de tamanho e ele vai ficar numa consistência mais leve, mais airada, vai ficar parecendo uma mousse. E você pode rechear qualquer outra sobremesa. Então gente, espero que vocês tenham gostado. Fez o doce de leite, ele não rendeu tanto, quer que ele dobre no mínimo, né, de tamanho, faça essa receita. Caso você queira rechear bolo no pote, tartelete, tortas, né, use essa receita assim que você tirar da batedeira. Porque depois ela vai ficar mais grossinha, mais pastosa, mas fica com uma leveza, assim, surreal, gente. E caso você também não queira fazer esse doce de leite pra rechear outras receitas, você pode fazer simplesmente pra dobrar de tamanho. Tchau, tchau, tchau.